Prepara pepequinha, que hoje o papai quer fudir Tu vai mamando ou vai lamendo Prepara pepequinha, que hoje o papai quer fudir Tu vai mamando ou vai lamendo Vai mamando bailembaings É bicho, mano! ela toma na frente, ela toma nas costas ela toma no show, thanks ela toma no coq toma na frente, ela toma nas costas ela toma no coq ta 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 toma na short, ela topa no coq da ta 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 toma na short, ela topa no coq caralho, eu to sem camisinha Caralho, ela fode no pelo Prepara Pepequinha que hoje o papai quer fudir Tu vai mamando vala pena Vai mamando vala pena O DJ ser dia Prepara Pepequinha que hoje o papai quer fudir Vai mamando vala pena É o bicho mano Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na show, mano 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 Ele queira Toma na expressed La toma na short Ela toma no cu Toma na express Interna Lá toma na letra Ela toma no cu Toma na short Ela toma no cu Caralho, Eu tô sem camisinha, caralho, ela fode no pelo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado